Música TV Ostras 100% Rio das Ostras Estamos aqui no 13º Festival de Novos Talentos de Rio das Ostras 2019 Estou aqui com o candidato, o Maikson Ele veio de Macaé para fazer uma apresentação aqui no nosso festival Você está preparado para essa apresentação hoje? A gente sempre fica na expectativa e preparado para o que deve é Porque tem muita gente boa, muita gente legal E eu vim aqui para dar uma melhor e quero levar essa bolada aí do prêmio na final Mas acima de tudo é se divertir, conhecer gente nova E levar o melhor de si para as outras pessoas Muito bom! E você ensaiou bastante? Está preparado? Saí bastante, dei trabalho para a banda A banda falou que a música estava meio trabalhosa Mas a gente conseguiu se acertar e ficou muito lindo Vale a pena conferir Vai dar tudo certo? Tudo certo! Preparado para a final? Com certeza! Vou chegar lá! Muito obrigada pela entrevista e seja bem-vinda ao festival Obrigada! Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Não pares Ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mas no que seja difícil Não pare Ele estendendo Coletou das suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho A noite já passou E a tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte para o mar Volte esperar no mar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe volta Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar E a tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou quem mandou Quem mandou? Eu vou largar a rede, que eu mando você tragar Foge para um marado, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar